Após publicar fotos da filha, Neymar tem traição exposta mundialmente. Um dos assuntos mais comentados da imprensa internacional deste último final de semana é que destacaram que Neymar traiu Bruna Biancardi quando engravidou a modelo Amanda Kimberley. Para quem não sabe, Helena nasceu no último dia 3 de julho. Na última sexta-feira, 19, Neymar publicou várias fotos de Helena em suas redes sociais. Para quem não sabe, Helena é fruto de um relacionamento, de uma ficada com Amanda Kimberley. A imprensa internacional destacou como uma traição de Neymar a Bruna Biancardi. As manchetes foram essas. O jornal Mundo Deportivo da Espanha disse assim. Neymar publica as primeiras imagens de sua última filha, fruto de uma infidelidade a Bruna Biancardi. O jornal espanhol disse assim. Neymar surpreende com imagens de sua terceira filha, fruto de uma relação esporádica. Para quem não sabe, esporádica é que acontece poucas vezes ou ocasional. O jornal NBC americano disse. Neymar dá boas-vindas a bebê número 3, menos de 9 meses depois do nascimento da filha Mavia. No entanto, é certeza que Neymar terá que pagar uma pensão para sua filha Helena. Não se sabe o valor até o momento, mas especula-se que gira em torno de 100 mil reais por mês. Para quem não sabe, Neymar e Bruna Biancardi confirmaram a reconciliação 3 dias depois do nascimento de Helena. Apesar de tudo, Bruna Biancardi quer Neymar para sua vida toda. A questão é essa. É ele não trair mais ela e ser fiel a ela. E você, o que você pensa a respeito de todo esse assunto? É ele não trair mais ela.